Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vim aqui no outro dia pra fazer a introdução pra vocês. Olha o tamanho... O que é isso? E é isso, gente! Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Mostrei pra vocês aí no vídeo o que aconteceu aqui em casa com o nosso forno. E mostrei também uma faxina que a gente fez aqui em casa. E antes que vocês comentem aí no vídeo, gente, perguntando da Maitezinha... Ontem a Maitezinha ficou com a babá dela, tá? Na casa da babá dela. Pra gente poder fazer a faxina aqui em casa, né? Mas hoje ela já está aqui com a gente de novo, né? Dá oi, filha. Dá oi, cabelão. Fala oi. Dá tchau assim, então. Ah, você não quer? Dá tchauzinho assim. Tchau! Ela tá morrendo de sono, gente. Morrendo de sono. Vou colocar pra dormir agora. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo e assistam. Que horas que é? Uma hora da manhã. Uma e meia da manhã. Domingou. Gente do céu. Nossa, olha um tanto, cara. Fui fazer um pão no forno. Mostrei. Esse pãozinho aqui. Aí, gente, essa travessa, eu mostro aqui. Essa travessa aqui, ó. Tava dentro do forno e eu fui botar ele ali, né? Ele tava ali na churrasqueira. Ele sempre fica ali. Aí eu fui pegar, tirar a travessa de dentro dele e ele caiu. Quebrou. Você deixou ele com a tampa aberta? Não. Eu tinha fechado. Tá vendo? Nossa. Meu Deus do céu. Ô, jovem, das vezes, não tem um dia de pai, tá? Eu queria fazer um pãozinho, cara. Agora é só achar uma caixa, né, amor? Porque se a gente jogar numa sacola é perigoso, os rapazes se cortaram. Sim, tem um caco muito fininho aí. E é o que sobrou do forno. Nossa, olha aqui, gente. Aí vai ser difícil, né? Olha o que sobrou. Apesar que do forno em si, eu acho que tem conserto. Sobrou um vidro aqui, ó. Esse vidro serve só pra temperatura não sair, acredito eu. E é só colocar o vidro aqui de volta. Estética, o que quebrou era a parte espelhada, né? A parte que é bonita do forno, querendo ou não, né, amor? Ó, agora danou-se. Ai, ai. Não é sobrilhíssimo. No tapete vai ter que passar aspirador. Como é que é que eu vejo a menina postando e tudo dá graças. É. Pelo menos o Maitesiano tava aqui, perto, pra cair nela. Verdade. Gente, estamos aqui no outro dia e eu vou começar a gravar pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma faxininha aqui em casa. E eu vou gravar tudo pra vocês. E já comecei aqui, na verdade, só lavei a garagem, né, gente? Que eu não vou mostrar pra vocês por conta de segurança mesmo, né? Vocês que acompanharam aí o canal sabem que a gente já foi assaltado dentro de casa, né? Então, não vou mostrar por conta disso. Mas, gente... O que que eu ia falar? Ah, tá. Sobre o forno, né? Tô continuando aqui o vídeo do forno, gente. Porque eu tava tão estressada que eu nem falei mais nada pra vocês. E o forno tá ali, gente, ó. Todo quebrado. Depois eu mostro pra vocês. E depois eu falo o que aconteceu, gente. Mas caiu e quebrou. E daí a gente ficou juntando todos os cacos ali. Graças a Deus que a gente comprou o aspirador. Porque daí a gente conseguiu tirar todos os cacos que estavam ali na porta. Nessa porta aqui, ó. Tá vendo que ali embaixo, gente? É tipo um trilho, tá vendo? Da porta. Aí caiu um monte de caco lá. E daí a gente conseguiu tirar porque a gente comprou o aspirador. Porque senão a gente não tinha conseguido. Tava muito caco, gente. Muito caco mesmo. Agora eu vou pôr o paninho aqui na garagem, né? Onde a gente entra. E é isso, gente. Vamos começar a limpeza aqui. Deixar a casa limpinha, né? E é isso. Bora lá acompanhar. Tchau. 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 Quarto finalizado por aqui. Gente, olha que delícia esse quarto limpinho, cheirosinho. Limpei o guarda-roupa aqui, só que não gravou, gente. Não gravou, eu passando pano também aqui no quarto por falta de memória no celular. Porque eu tenho muita coisa no celular, gente. Aí eu apaguei uns vídeos aqui que eu já tinha postado no canal, daí agora vai dar certo, né? E daí eu passei, o último gravou, o último paninho que eu passei gravou, mas o primeiro e o segundo não gravou. Aí eu passei um paninho aqui no guarda-roupa, no espelho, né? Passei também nessas portinhas brancas aqui, porque a gente coloca a mão, né? Pra abrir e daí fica tudo sujo. Aí passei paninho aqui também, nessa mesinha de cabeceira. Passei nesse daqui também. E esse daqui, gente, tem uma coisa que a Maite nunca pode saber o que é que tem. Tem tudo isso de doce, gente, ó. Tem MM, suflare, mentos, trident, ó. Aqui atrás tem trident, tem bis, tem trento, tem muita coisa, gente. Tem balinha. E a Maite nunca pode descobrir que aqui nessa gaveta tem tudo isso, gente. Porque senão, meu Deus. Aí, acabou os batons. Aqui tinha batom vermelho, aqui azul. Aqui só sobrou branco e um vermelho. Aí um azul, que eu acho que é extra leite, alguma coisa assim. Aí, gente, essa gavetinha aqui é pras minhas TPMs, né? Na hora que eu tiver de TPM aqui jogado nessa cama, gente. Aí eu já vou aqui como doce, entendeu? Aí é isso, gente. Essa coberta... Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, gente. Que eu não tô falando muito, né? Assim, das coisas aqui da casa e tudo mais, né? Essa coberta, gente, ela é king. E a minha cama, ela é super king. E eu comprei ela achando que ia dar na cama, né? E tudo mais. Só que daí fica isso aqui, gente, ó. Faltando, tá vendo? Só que eu não ligo muito não, gente. Porque fica desse lado aqui, escondidinho. Aí, como eu ainda não tive tempo de ir lá comprar jogo de cama bem bonito, assim. Super king. Aí eu coloco essas cobertas mesmo. E eu comprei lá na Havan, gente. Eu acho muito linda. Eu acabei de tirar ela do varal. Ela tava lavando. Aí eu acho muito bonito. Só que tem um probleminha ali, né? Que fica pequeno. E daí, gente, essa semana passada... É, eu acho que foi semana passada. Ficaram prontas as cortinas que a gente pediu sobre medida. Eu acho que já tinha uns 15 dias aí, por aí, que a gente pediu. E daí ficaram prontas, ó. A gente pediu pra cá. Teve que ser sobre medida, gente. Porque aqui já tem um lugar de pôr as cortinas, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, como é que é. Tá vendo? É o trilho. Aí você puxa, assim, ó. Foi bem carinho essas cortinas, gente. Mas a gente pretende ficar aqui nessa casa muito, muito tempo, né? Então, não tem problema. E daí, ó. Você puxa aqui, ó. O blackout, tá vendo? Que a gente fez também sobre encomenda, assim. A gente escolheu o blackout. A gente escolheu o tecido da cortina, tudo. E ficou muito linda, gente, ó. Aí já limpei aqui o frigobar também. Penteadeira. Tirei os meus pincéis pra lavar, porque estão sujérrimos. Aí aqui, o recaminhar, né? Coloquei o tapetinho de volta. E desse lado, a gente mandou fazer outra cortina, ó. Que daí ela vem desde lá de cima, tá vendo? É igualzinha a outra, né, gente? Mas essa daqui é menorzinha, porque aqui tem tipo um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem tipo um espaço aqui, que dá no banheiro da Maitê, e aqui o nosso banheiro, né? Aí tem um espacinho aqui, ficava entrando muita claridade. A gente mandou fazer também. Tá vendo? Ficou bem bom, gente. Ficou muito linda as cortinas. Então, é isso. Agora eu vou continuar afastando, gente, que eu já tô falando demais, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto